Eu suspendo os trabalhos por cinco minutos. Primeira reunião, onde estamos presentes, junto com o nosso vice-presidente, o deputado Leandro Genaro, deputado que eu tenho muito zelo, muito apreço, muito carinho pelo seu mandato, deputado comprometido com todas as pautas importantes para o Estado de Minas Gerais, então, deputado, vice-presidente, é com muita honra que tenho que conduz com vossa excelência essa importante comissão, um pleito nosso antigo de estarmos juntos trabalhando em prol do meio ambiente de Minas Gerais. Então, é muita satisfação, eu queria deixar isso registrado, que é com muita alegria que tenho vossa excelência aqui conosco, juntamente com os nossos deputados, aí, remotamente, deputado Oswaldo Lopes, deputado Gustavo, deputado Gil Pereira. mas faço questão de tornar público aqui a minha satisfação em tê-lo conosco nessa comissão. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nessa sessão legislativa. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do senhor Emerson Luiz, supervisor de pesquisa da Fundação Espírito Satense de Tecnologia, Satense de Tecnologia, solicitando apoio da Casa, junto ao governo do Estado, a Vale SA e a Justiça, para a continuidade do projeto de avaliação dos efeitos dos rejeitos de mineração da barragem de Fundão no litoral Capixaba, e sugerindo a realização de uma sessão de homenagem aos trabalhadores do referido projeto. E-mails recebidos através do fale com as comissões do senhor Dalmi Antunes de Araújo, requerendo providências para apuração da denúncia de exploração ilegal de madeira pela empresa Vale, na região da Reserva Legal de Borrachudo, número 87.464. E-mail do senhor Itamar Pires do Nascimento, denunciando a inércia do executivo local para tomar providências frente à poluição do ar gerado pela siderúrgica Cosimar e outras em Matosinhos, de número 88.512. E da seguinte correspondência publicada no Diário do Legislativo nas datas seguintes. Da senhora Marília Carvalho de Mello, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento número 6.415, de 2020. Correspondência datada do dia 21 de 11 de 2020, do senhor Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 6.237, de 2020. Datado dia 4 de 12 de 2020, do senhor Wagner Pinto de Souza, chefe de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos número 6.512, 6.548, 6.550 e 6.551, de 2020. Datado do dia 11 de 12 de 2020, do senhor Otto Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas aos requerimentos número 4.912 e 4.914, de 2020. Datado do dia 16 de 1 de 2021, da senhora Marília Carvalho de Mello, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas aos requerimentos número 6.512, 6.513, 6.546, 6.938 e 6.939, de 2020. Datado do dia 30 de 1 de 2021, da senhora Daniela Diniz Faria, chefe de gabinete da Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento número 6.940, de 2020. E, também, datado de 16 de 4 de 2021, da senhora Marília Carvalho de Mello, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento número 3.7.5, de 2019, e do senhor Igor Eto, secretário de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento número 6.241, de 2020. Passe a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Indago aos membros deputado Oswaldo Lopes, deputado Leandro Genaro, se pode ser votado ou se concorda com a votação em bloco. De acordo, presidente. Deputado Oswaldo Lopes... Requerimento número 7.400, de 2017, requer que seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Agropecuária em uma pedida de providência para aumentar, no mês de junho a agosto, a fiscalização do cumprimento da lei número 13.605, de 2000, que dispõe sobre a realização de rodeios devido à maior incidência desses eventos no período. Requerimento número 10.495, de 2018, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Meio Ambiente pedido de informações sobre o andamento do Programa de Controle Ético Populacional de Animais no Parque Municipal Américo René Janete. Ambos de autoria da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais. Requerimento número 11.638, de 2018, requer que seja encaminhada ao Conselho Regional de Medicina Veterinária pedido de providências para que, em caráter de urgência, verifique a atuação do médico veterinário responsável pelos animais vivos comercializados no mercado central, diante das evidências de desrespeito à resolução número 1.236, de 2018, desse Conselho, bem com as normas ambientais legais e infralegais vigentes, uma vez que os animais ficam enclausulados, em gaiolas, sujas, sem a mínima condição de garantia de bem-estar, além de expostos a um alto nível de estresse. Requerimento da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais. Requerimento de 2019, de número 3.823, requer que seja encaminhada à Vale SA a pedido de providências para que seja permitido o embarque de animais domésticos, junto com seus tutores, nas viagens residadas nos trens da Estrada de Ferro Vitória, a Minas. Comissão Extraordinária, Pró-Ferrovias Mineiras, autor desta comissão. Requerimento de número 6.662, de 2020, deputado Antônio Carlos Arantes, requer que seja formulado voto de congratulações com o senhor Fabrício Lisboas Vieira Machado, diretor de Gestão Territorial Ambiental, e Éder Pereira Oliveira e Ricardo Campeiro França, analistas ambientais pelo trabalho exemplar desenvolvido com a infraestrutura de dados espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Requerimento de número 6.672, de 2020, de autoria do deputado Coronel Henrique, requer que seja formulado voto de congratulações com o Grupo de Resgate Animal do Centro Universidade de Belo Horizonte, UNI-BH, que, em conjunto com outras entidades, como o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais, o Ministério Público, Polícia Militar e Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros, venha atuando em resgate técnicos de animais ameaçados por situações de risco ou em desastres em Minas Gerais e outros estados. Requerimento de autoria do deputado Coronel Henrique, 7.115, de 2020, requer que seja encaminhado ao Delegado-Geral de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido de providência para incluir no rol de peritos criminais do Estado e o profissional médico veterinário, de modo a atender à responsabilidade e materialização dos vestígios dos crimes relacionados com os animais, tanto nas ocorrências de desastres ambientais, quanto nos crimes de abuso e maus-tratos contra animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. E o último requerimento, de autoria de vários deputados, deputado Noraldino Júnior, Ana Paula Siqueira, Elencar da Silveira Júnior, André Quintão, André de Jesus, Antônio Carlos Arantes, Beatriz Serqueira, Betão, Betinho Pinto Coelho, Carlos Henrique, Carlos Pimenta, Carlos Soares, Celíndio Sintrossel, Celise Laviola, Charles Santos, Cleitinho Azevedo, Coronel Henrique, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro Silva, Delegada Sheila, Delegado Eli Grilo, Dorgal Andrade, Duarte Bechir, Douglas Mello, Esmar Prado, Fábio Avelar, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Aladares, Inácio Franco, Ione Pinheiro, João Leite, João Magalhães, Leandro Genaro, Leninha, Léo Portela, Luiz Humberto, Marília Campos, Mara Henrique Caixa, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Oswaldo Lopes, Professor Cleito, Professor Wendel Mesquita, Raul Belém, Repórter Rafael Martins, Roberto Andrade, Rosângela Reis, Sávio Souza Cruz, Tadeu Martins Leite, Tiago Cota, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. Requerimento que trata, que requer, esse requerimento, requer que sejam encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça a manifestação de reconhecimento do serviço prestado pela senhora Luciana Imaculada de Paula, à frente da Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna, CDF, pedido de providência para sua permanência na condição dessa coordenadoria, tendo em vista o sucesso e sugestão e os avanços alcançados para essa causa. Em votação, os requerimentos em bloco, os deputados que concordam, permanência, cada um por sua vez. De forma nominal, como vota o deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidente. Como vota nosso vice-presidente, deputado Leandro Genaro? Voto sim pela aprovação, presidente. Deputado Noraldino Júnior, vota sim. Estão aprovados os requerimentos. Passe-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Mauro Tramonte. Este deputado subscreve, requer as vossas excelências, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Agência Nacional de Águas, ANA, pedido de providências para que promova a determinação de redução dos limites da descarga mínima da usina de Caconte, considerando que aquela represa abrange municípios mineiros e, segundo informações, encontra-se com apenas 12,72 metros abaixo do seu nível máximo normal e somente com 38,45% do seu volume útil, comprometendo a manutenção do abastecimento de água da região, proteção da flora e fauna e permanência da cadeia produtiva do turismo local. Em votação, os deputados que concordam... Não, posso fazer... Deputado, como vota o deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Leandro Genaro? Voto sim, presidente. Requerimento, deputada Ana Paula Siqueira, deputada, requer nos termos regimentais seja realizada audiência pública para a qual seja convocado diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, Arçai, para prestar esclarecimento sobre a proposta de reformulação da tarifa social apresentada pela equipe técnica da Agência na reunião da diretoria do dia 24 de março de 2021. Em votação, como vota nosso vice-presidente, deputado Leandro Genaro? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidente. Deputado Noraldino Júnior? Voto sim. Passo à presidência aprovado o requerimento. Passo à presidência o deputado Leandro Genaro para fazer leitura de requerimentos de nossa autoria. Com a palavra o deputado Noraldino Júnior para apresentar requerimentos de sua autoria. Deputado que subscreve requer nos termos regimentais seja realizada a audiência pública para debater quais são os avanços e as perspectivas do governo do Estado de Minas Gerais em relação às mudanças climáticas, bem como as iniciativas da Secretaria de Estado a respeito do tema em especial CEMAD, CEAPA, SEDE, CEDESI, CEINFRA e CEPLAG além das empresas públicas CEMIG, COPASA, GASMIG, EMATER e EPAMIG. Requerimento número 8.587 Requeiro nos termos regimentais seja realizada a audiência pública para debater e discutir o projeto de concessão do Parque Central do Ibitpor, bem como de outras unidades de conservação do Estado de Minas Gerais. Requerimento deste deputado requer nos termos regimentais seja realizada a audiência pública para debater os impactos ambientais do projeto do Rodoanel na região metropolitana e as suas alternativas locacionais. Outro requerimento requer nos termos regimentais seja encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa pedidos de providências para que sejam criados pela Assembleia Legislativa canais oficiais de comunicação para a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável receber denúncias através de e-mail, Facebook e Instagram e que sejam amplamente divulgados aos cidadãos mineiros. Não somente nesses canais seja disponibilizado de fácil acesso o número de WhatsApp específico para recebimento de denúncias de maus-tratos aos animais, bem como o número de WhatsApp específico para recebimento de denúncias ambientais no Estado de Minas Gerais, sendo sempre resguardado o sigilo e o anonimato dos denunciantes que assim desejarem para a aprovação e encaminhamento das denúncias aos órgãos competentes. Requerimento deste deputado requer que seja, nos termos regimentais, que seja realizada visita à Fundação Renova no município de Mariana para apurar as denúncias de maus-tratos aos animais dos atingidos pelo rompimento da barragem de fundão por omissão ante a ausência da promoção de medidas de bem-estar animal e suporte financeiro, logístico e técnico assistencial após a tragédia de 2017. e 15. Lido os requerimentos, Sr. Presidente. Informo que os requerimentos serão votados em bloco, em votação, o requerimento ou os requerimentos pelo processo nominal. Indago ao deputado Oswaldo Lopes, como vota? voto sim, presidente. Vota sim, deputado Oswaldo Lopes. Deputado Noraldino Júnior, como vota? Voto sim, presidente. Aprovado os requerimentos. O meu voto também é sim. Aprovado os requerimentos. devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Senhores deputados, eu gostaria de aproveitar esse momento para dizer dos desafios dessa comissão nesse bienio de 2021 e 2022, que certamente vai necessitar do empenho de todos os deputados para que essas discussões sejam efetivas e tragam resultados ambientais para o Estado de Minas Gerais. Nós temos vários temas, entre eles nós aprovamos aqui agora a discussão em relação ao anel rodoviário, os impactos ambientais e as alternativas locacionais e essa audiência pública será necessário ouvir todos os envolvidos, bem como a sociedade de Belo Horizonte, as entidades ambientais, as prefeituras envolvidas para que o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, para que essa discussão, o Ministério Público, para que essa discussão seja ampla e nós possamos, ao final dessa discussão, construir o melhor projeto. Também foi colocada e aprovada nessa discussão uma outra audiência pública de grande importância que debate a situação do Estado de Minas Gerais, os avanços do Estado de Minas Gerais, quais são as perspectivas do Estado em relação às mudanças climáticas. Nós, esse ano, o deputado Leandro Genaro, o deputado Oswaldo Lopes e os deputados que nos assistem aqui, sabem, nós teremos aí o evento que é um evento mundial onde os países e, logicamente, os Estados também, terão como contribuir e se posicionar e demonstrar quais foram os avanços em relação a esse tema tão importante, mundialmente importante, que é a mudança climática. Então, deputado, deixo aberto aqui para que os deputados também possam contribuir com o rol de convidados para essa importante audiência pública. Eu defendo, deputado, que nós possamos convidar também representantes das secretarias de Estado, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de todos os Estados do nosso Brasil, para que nós possamos também fazer um comparativo desses avanços, das perspectivas e, com esse intercâmbio de ideias, com essa troca de ideias, nós possamos também avançar ainda mais. Lembrando que nós teremos a oportunidade de demonstrar quais foram os avanços e as nossas perspectivas diante de um tema tão importante, discutido mundialmente, que é a mudança climática. Então, deputado Leandro Genaro, eu indago o deputado, nosso vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, volto a dizer, um ganho significativo, um deputado que, desde o nosso primeiro mandato, nós temos acompanhado aqui o empenho do deputado nas causas sociais, nas causas ambientais, particularmente, sou um grande admirador desse deputado que, com o seu jeito tranquilo, seu jeito pacífico de ser, vem contribuindo de forma significativa aqui, deputado, e é um dos grandes exemplos dessa Casa Legislativa. Vossa Excelência tem muito a contribuir com essa comissão e eu fico, volto a dizer, mais uma vez, muito satisfeito com a presença de Vossa Excelência compartilhando da direção dessa importante comissão aqui do Estado de Minas Gerais. Com a palavra, o deputado Leandro Genaro. Obrigado, presidente, deputado Noraldino Júnior. Quero também aqui aproveitar nessa primeira reunião desta importante comissão da Assembleia Legislativa, Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e dizer da minha satisfação de ter amigos aqui como companheiros nessa comissão. Deputado Noraldino Júnior, já disse, nós somos colegas desde o mandato passado e nutrimos essa admiração mútua e, certamente, nesse período de convivência temos aprendido creio eu, um com o outro e, em especial, tanto o deputado Noraldino como o nosso amigo deputado Oswaldo Lopes, que são batalhadores na defesa da causa dos animais e causa com a qual eu também me identifico, no entanto, aprendo e tenho a aprender com vocês que tem uma caminhada mais longa nesse trabalho. E, creio que o meu papel aqui vai ser trazer sempre aquele olhar cristão para a questão do meio ambiente. O deputado Noraldino também compartilha da mesma fé e eu creio que essa cosmovisão cristã, ela tem muito a contribuir em todas as áreas, em especial, em relação ao meio ambiente. As pessoas talvez não saibam, mas a Bíblia fala de tudo, inclusive de meio ambiente, inclusive da defesa dos animais. E nós vamos, certamente, trabalhar bastante aqui nesse BN. Então, deputado Noraldino, deixo aqui registrado a minha satisfação de estar aqui na companhia de Vossa Excelência. Obrigado. Muito obrigado, deputado Leandro Genaro pelas palavras e deputado Oswaldo Lopes pelo companheirismo, pelo trabalho em relação na defesa dos animais. Quero dizer, deputado Oswaldo Lopes, nós temos aqui mais um deputado e, certamente, o deputado Leandro Genaro, que eu tenho a honra de conviver por grande, por longa data, desde o meu primeiro mandato, ele sempre, em todas as votações, que o tema era meio ambiente ou proteção da fauna. O deputado Leandro Genaro sempre esteve presente, apoiando, ajudando e contribuindo de forma positiva. E não é surpresa, deputado Leandro Genaro, de Vossa Excelência estar aqui na Assembleia e ter o respeito de todos os deputados que compõem essa casa. parabéns pelo seu trabalho, pela sua forma simples de atuar, mas muito positiva. Eu deixo aqui e convoco os membros desta reunião para a reunião extraordinária a ser realizada no dia 12 de maio, quarta-feira que vem, às 14 horas, para debatermos em audiência pública para debatermos aqui o projeto, os impactos ambientais, as alternativas locacionais em relação ao rodoanel. É um tema importante e necessita a participação de todos nessa ampla discussão e não a comissão de meio ambiente é um tema, é a comissão, uma das comissões principais para debater esse importante tema. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, boa tarde a todos. tchau.